E aí galera do meu canal, eu sou a Gino Shopping e hoje eu tô indo no parque do PKXV E eu tô tão animada, eu tô com o cinturão de rádio, eu tô indo lá O que será isso ali? Isso é um cubo ou é um banquinho? É uma caixa de compreta Abre ela, dá pra abrir ela eu acho Na lateral aqui Abre não, é só um banquinho Você vai entrar no robozão? Alice, você vai deixar o robozão pro final? Não, é um banquinho E isso aí, então o que? Carinhas? São carinhas que eu tenho que adivinhar Que carinha é aquela ali? Qual é essa? De fome De que? De fome De fome? Hummm Ali tem um imã no meio Ih, que carinha é essa aqui, Alice Que que é isso? Ah, é esse? Aí, que carinha é isso? E aí, que carinha é isso? E aí? E aí? Vala? Vala? Corre Alice, corre! Vala? 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 Então, foi, e se ganha no canal, então, vencem a like e tchau tchau, até o próximo vídeo.